E a atacante da Seleção Brasileira aparece lesionado e não jogará mais nessa Copa. Com isso, o atacante Pedro do Flamengo poderá ter mais oportunidade. Vou trazer para vocês essa informação, né? Não só um, mas dois jogadores da Seleção estão cortados, estão fora da Copa. E eu vou trazer detalhes para vocês sobre isso. Vou passar também para vocês, galera, o seguinte, né? O diretor do Flamengo mandou uma ir direta nas redes sociais. É, parceiro, para o técnico da Seleção Brasileira e também para o técnico do Uruguai. O assunto viralizou nas redes sociais e gerou aí uma reação gigantesca da torcida do Flamengo. E eu vou trazer detalhes para vocês sobre isso. Vou passar para vocês também o seguinte, galera. A relação, e isso é sério, hein? A relação entre a diretoria do Flamengo e do Olympique de Marseille parece que está azedando de vez. E com isso, o Gerson vai ficando cada vez mais longe de retornar ao Flamengo para a temporada de 2023. Vou trazer detalhes para vocês sobre isso. Inclusive, o presidente do Marseille se manifestou quanto a isso. E eu vou explicar tudo para vocês aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra. E já estamos por aqui, nação. É claro, para deixar você muito bem informado. Muito bem informada sobre tudo o que está rolando nos bastidores do nosso Mengão. Então, vem comigo, nação, porque aqui você sabe que a informação é certa. A informação é garantida, meus amigos e minhas amigas. Só quero te pedir, por gentileza, se você puder, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito e inscreva-se. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Do lado tem um sininho. Clica nesse sininho, tá? Tem três opções. Vai ali e coloca em todas as notificações. E aí, toda vez que nós lançarmos uma informação nova do Mengão, como essas que você vai saber aqui, fica até o final do vídeo, tá? Vai ser bom, vai sair daqui informado. E aí você vai receber em primeira mão. Então, é importante você estar ali com a sua notificação ativa e também colocando ali em todas as notificações para receber todas. Importante você olhar também no seu aparelho, do seu telefone. Se você, claro, estiver assistindo no telefone, se as notificações para o YouTube estão ativas. Estão ativas. É importante também estar ativa. Senão não adianta nada você se inscrever aqui, ativar o sininho e ir lá no seu telefone e não estiver ativo. Beleza? Então, ativa aí. E também, é claro, se você ainda não deixou o seu like, botãozinho do dedinho, cola o dedo no like para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançar mais torcedores da nação rubro-negra. Combinado, meus amigos? Combinado, minhas amigas? Então, é isso. Faz a sua parte aí que eu vou fazer a minha aqui, que é te manter muito bem informado, muito bem informada. Vamos lá. Vamos para as informações do Mengão. E eu já quero começar com essa situação da seleção brasileira, que ontem, né? Venhamos e convenhamos. Passou vergonha diante da seleção toda poderosa de Camarões. É isso aí, o Brasil. Ficou barato aquele 1x0 ali, hein? Poderia ter perdido por mais, né? Se não fosse o goleiro Ederson lá, da seleção brasileira, seria mais, né? Teria sido sacode. Vou falar para você, que vergonha, né? O Tite manter o Gabriel Jesus até os 64 minutos do segundo tempo. Colocar o Bruno Guimarães para ocupar os espaços, né? Do Pedro. Então, assim, realmente é um técnico que parece que está completamente perdido, né? E na sua segunda Copa do Mundo, tá? Não é a primeira, não. Se o Tite perder essa Copa, vai ser a segunda Copa. Treinador que vai conseguir perder duas Copas seguidas com uma seleção brasileira nas mãos, galera. Tem uma Ferrari nas mãos e não sabe pilotar. E aí é o seguinte, né? O Brasil que perdeu, não perdeu somente o jogo, mas perdeu também dois atletas, tá? Para o restante da Copa do Mundo. É isso mesmo. Tem dois jogadores da seleção brasileira que estão cortados dessa Copa a partir de agora. Júnior, quem são? Então, Alex Telles, né? O lateral esquerdo que saiu durante o jogo, saiu chorando, né? No segundo tempo da partida Brasil e Camarões. É o jogador que depois, né? Que se chocou ali com um adversário, né? Um jogador ali da equipe da seleção de Camarões. Ele saiu chorando, não conseguiu permanecer na partida, né? Estava fazendo até uma partida razoável, não estava comprometendo em nada. E aí, meus amigos, ele passou por exames de imagens, né? Que constatou uma lesão mais grave no joelho, tá? Do jogador. Então, o Alex Telles está cortado da Copa, tá? Não vai mais entrar em campo, não vai mais jogar. Inclusive, tá? É o técnico da seleção brasileira, junto com o departamento ali de futebol, né? O Juninho, a galera toda. Estão ligando já para os seus clubes, né? Para tentar saber se permanece por lá, fazendo exames, né? E ali, os procedimentos de recuperação. Ou se ele retorna para o país de origem do time dele, tá? Então, o jogador, inclusive, galera. A lesão parece ser tão grave que, inclusive, parece que ele vai ter que passar por procedimento cirúrgico, tá? Então, assim, o Alex Telles fora da Copa. E aí, né? Realmente está numa lesão mais grave. Já o atacante Gabriel Jesus também passou por exames de imagens, tá? E do mesmo jeito que foi constatada uma lesão no joelho direito do Alex Telles, do Gabriel Jesus também, tá? Ele que foram tratados aí pelo doutor Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. E segundo os exames de imagens, no joelho direito do Gabriel Jesus também foi constatada essa lesão, assim como do Alex Telles. Então, ambos os jogadores não se recuperarão a tempo, tá? O tempo aí de recuperação, né? Será maior do que o período da Copa. E com isso, os dois jogadores, tá? Estão cortados da Copa do Mundo. Estão fora, né? Do restante dos jogos da Copa. E não poderão ser substituídos, tá? Já que o prazo de 24 horas, né? Já passou e agora o Brasil vai ter que jogar com as peças que tem. Eu vou falar pra vocês. Vou dar aqui minha opinião. Então, antes de eu ler pra vocês, anota que a CBF divulgou, tá? Quanto ao Alex Telles, desculpa que eu tô ainda resfriado, o garganta ainda tá inflamada. Quanto ao Alex Telles, galera, é o seguinte. Nós vimos que realmente o cara tava chorando, né? Não tava em condição mesmo de jogo e tal. Quanto ao Gabriel Jesus, né? Eu vou falar pra vocês, sinceramente. Aí é a opinião. Eles tão falando ali, né? O que aconteceu. Tão dando ali a versão dele. Falando dos exames e tal. Mas aí é a minha opinião e eu posso dar a minha opinião que eu quiser, tá? O meu direito de expressão. E é o seguinte. Na minha opinião, isso é migué. Isso é migué. Tá na cara que isso é migué. Por que que é migué? Você vê que o Gabriel Jesus, ele foi pra seleção brasileira pra ser valorizado. O Tite é parceiro do Edu Gaspar, que é diretor do Arsenal da Inglaterra, quem levou ele pra lá. E aí é o seguinte, galera. Se o Gabriel Jesus faz uma Copa e arrebenta na Copa, aí o que que acontece? Se o passe do Gabriel Jesus seria supervalorizado. Já que o Arsenal pagou aí um valor altíssimo pelo jogador e conseguiria ter um jogador supervalorizado. Só que o que aconteceu? O Tite Paneleiro continuou insistindo no Gabriel Jesus. Só que o cara não faz nada. É ruim. Jogador ruim. Não é jogador de clube. Não é jogador de seleção. O que aconteceu? Só foi se queimando. Cada vez mais. Tá? Ele se queimou em todos os jogos que ele entrou. E com isso, né? Viralizou na internet. Até palmeirense tá falando mal do cara. Então assim, vou falar pra vocês. Palmeirense porque ele jogou no Palmeiras, quando ele saiu daqui do Brasil. Então galera, vou falar pra vocês. O Gabriel Jesus, ele tava só se queimando, se desvalorizando. Então, ao invés de ele conseguir valorizar o cara, ele tava só se desvalorizando. E se ele fica à disposição, né? E o técnico Tite tem que colocar o jogador e coloca ele de novo no jogo, o técnico seria massacrado nas redes sociais, né? E se ele coloca o Pedro, o Pedro arrebenta, ficaria provado que ele realmente, né? Um paneleiro, tava colocando o cara só pra valorizar o passe do jogador. Então, meus amigos, vou falar pra vocês. Eles meteram esse migué aí, pra quê? Pra tirar o cara, né? E aí o cara sai pelas portas da frente, tranquilamente. Ah, tava lesionado. Já vinha sentindo essas dores e tudo mais. Mas conversa fiada, na minha opinião. Conversa fiada. Conversa fiada. Isso daí realmente é pra isso. Pra esconder. Pra esconder aí que o cara realmente não merecia estar na Copa do Mundo. E é um jogador de clube e não de seleção. Tite, paneleiro, não dá pra esconder, tá? A gente tá de olho, Tite. A gente tá de olho, seu paneleiro. Inclusive, né? Um diretor do Flamengo, tá? Eu vou falar aqui nessa matéria ainda. Fica até o final. Mandou recado pro Tite. Já, já eu falo pra vocês o que gerou aí. Deixa eu ler aqui a nota da CBF pra vocês. O que a CBF divulgou sobre os dois jogadores, tá? É o seguinte, meus amigos. Sobe o like aí, Nassão. Vamos subir esse like aí. Vamos colocar esse vídeo lá nas alturas, tá? Vamos com tudo. E joga sua mensagem também se você pensa dessa forma, né? Que realmente isso daí é migué pra tentar esconder o Gabriel Jesus aí dos fracassos que ele vem tendo. Coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso. Deixa eu ler aqui a nota da CBF. Olha o que a CBF fala. Conforme, né? Pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Eles realizaram, né? Uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo da FIFA, né? Do Qatar de 2022. O coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, está em contato com os diretores esportivos do Arsenal e Sevilla, né? E Sevilla para definir se Alex Telles e Gabriel Jesus continuam com o elenco em Doha para continuidade do tratamento ou se retornam aos seus clubes, tá? Então, ali a nota deixa claro que estão estudando, né? Se eles vão voltar lá para os seus clubes para tratar ou se vão continuar por ali. Vou falar para vocês. Duvido que vai voltar. O Alex Telles pode até voltar, que é um caso mais grave. Agora, o Gabriel Jesus, você quer apostar que ele vai ficar lá? Você vai ver só. Eu duvido que vai voltar, meu amigo. Olha, vou falar para você, cara. É isso aí, tá? A minha opinião é essa. Eu acho que estão escondendo, sim. Escondendo o jogo. Viram que o cara, ele só ia se desvalorizar se ele fica à disposição. Aí o técnico Tite coloca ele, ele continua se queimando. Se coloca o Pedro, o Pedro arrebenta. Fica provado o fracasso. Então, todo jeito ia estar provado o fracasso. Agora, o Arrascaeta, vou falar para vocês, né? O Arrascaeta, o pouco de tempo que ele teve em campo, né? Ontem, o contrário do que o Gabriel Jesus não faz, o Arrascaeta na seleção do Uruguai brilhou demais. E eu vou trazer para vocês aqui os dados, né? O Arrascaeta, no pouco de tempo que ele teve em campo, tá, galera? Ele conseguiu marcar dois gols. Ou seja, terminou a Copa com o jogador do Uruguai que mais marcou gols. Ele conseguiu também terminar como o jogador que mais deu chutes a gol, com três. E o jogador com mais grandes chances criadas, com uma. Então, o jogador que teve a melhor nota no software score foi o Arrascaeta. Então, pouco de tempo que o cara teve em campo, ele desequilibrou. Desequilibrou, né? Foi escolhido o melhor jogador da partida, né? Então, assim, realmente o Arrascaeta é sensacional, né? E eu vou falar para vocês. Ontem, né? O Pedro iria fazer o gol. Só que o Bruno Guimarães tirou o gol do Pedro, né? E eu estou vendo um monte de pessoas falar besteira que estava... Ah, o Bruno Guimarães teve que se desdobrar porque o Pedro estava fazendo nada em campo. Pera lá, meu amigo. Pera lá. O Bruno Guimarães saiu entrando, caindo com tudo. O Pedro armando o corpo ali pronto para o chute para fazer um golaço e o cara tirou, né? O gol do Pedro porque o técnico paneleiro da seleção brasileira colocou, né? O Bruno Guimarães perdido em campo, sem posicionamento, sem função tática. Falou, vai lá, joga. E acabou, cara. Começou a correr igual aquelas crianças que ficam correndo atrás da bola para um lado e para o outro, sem saber qual é a sua posição. Então, foi assim ontem com o Bruno Guimarães. Mas ele ficou correndo para lá e para cá de forma desorientada e na hora que o Pedro iria marcar o gol, né? A bola veio bonita, rolada para ele. O Bruno Guimarães, completamente desequilibrado, chuta a bola lá nas alturas e tira o gol do Pedro. Então, você que está falando que o Pedro não fez nada, meu amigo, você não entende o futebol. A verdade é essa, beleza? Passar mais uma informação aqui para vocês, galera. É o seguinte. O vice-presidente do Flamengo, geral e jurídico, Rodrigo Dunst, você sabe que o cara, né? Que é um cara que realmente não deixa barato. Não gosta que ninguém fale mal do Flamengo. E está certo. Nem eu gosto. Inclusive, ele já foi envolvido numa polêmica recente com o Benjamin Bach. E agora, novamente. Por quê? Porque o Rodrigo Dunst mandou um recado sinistro para o técnico da seleção brasileira, o paneleiro Tite. E isso gerou aí um movimento gigantesco nas redes sociais, meus amigos. É isso aí. O Dunst, que acompanhava ali o duelo entre Uruguai e Gana, onde o Arrascaeta estava brilhando no jogo, sendo ali realmente um gênio, inclusive fazendo os dois gols ali. E aí, após a partida, o Rodrigo Dunst fez uma publicação com a eliminação do Uruguai. E precisou se explicar dessa publicação. Você vai entender. Ele escreveu assim na publicação dele, né? Deixar o Arrascaeta no banco é coisa que o treinador paneleiro, é coisa que só o treinador paneleiro é capaz de fazer. Falando nisso, me lembrei de uma certa situação. Então, quando ele escreveu isso, que deixar o Arrascaeta no banco é coisa que só o treinador paneleiro sabe fazer, logo na memória do torcedor rubro-negro, veio aqueles lances, né? Onde o Abel Braga deixava o Arrascaeta no banco, né, galera? Falava que Arrascaeta e Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro não podiam jogar juntos, né? Que o time não era um time de índio, né? Com só ali jogadores ofensivos. Então, isso veio à memória e muitos torcedores entenderam o que o recado seria para o técnico Abel Braga, né? Naquele episódio do Arrascaeta. Aí o dirigente do Flamengo, vendo isso, ele voltou de novo às redes sociais, tá? E explicou o assunto. E aí ele falou, foi claro, tô falando de deixar o Pedro no banco do Jesus, tá? Então, ali ficou realmente claro, né, para quem ele estava mandando o recado. Ele foi, ó, na raiz, deu-lhe uma paulada ali na cabeça do paneleiro, o Tite, né? É, deixar o... Ô, Tite, deixar o... O Dúcio está certo. Deixar o Pedro, o artilheiro da América, melhor jogador da América, campeão da América, o cara que arrebentou, fez três, três ou quatro hat-tricks no ano. Meu amigo, para Gabriel Jesus, que não faz... Há 14 jogos no time dele, que ele não marca um gol e vários na seleção brasileira. É, realmente, você não entende nada de futebol. E o Dunst, né, que é um dirigente, né, nem é treinador, entende mais do que você. Tá certíssimo. E com isso, nação, a torcida do Flamengo, é claro, comprou o barulho, né, do vice-jurídico do Flamengo. O Flamengo apoiou, claro que apoiou, e com isso também chamou a atenção dos antes, né? Tô vendo aí muitas páginas, né, muitos antes divulgando. Ah, você é dirigente, não poderia fazer isso. Esperava, né, do torcedor, tudo se pode esperar. Mas de um dirigente de clube, isso não pode fazer. E eles estão se doendo, porque o recado, ó, foi na raiz e foi certeiro. E vou falar, Drun, está certíssimo, meu parceiro. Tenho meu apoio, porque, realmente, deixar o Pedro, né, o banco, para Gabriel Jesus, meu amigo, não tem condição, não tem cabimento, ninguém, né, merece uma situação dessa. Então, ó, mandou bem nessa, gostei. E assina embaixo, beleza, nação? Vou passar mais uma informação aqui, vou falar sobre o Gerson, tá? E essa informação aqui é o seguinte, nação Brunegra, a relação entre Gerson e Flamengo, tá, pode estar aí com o final conturbado, hein? É diferente do que nós estamos pensando, né, que tudo vai entrar no eixo, vai se caminhar para um desfecho feliz, e o negócio está caminhando para um cenário contrário. Antes de eu falar dessa informação aqui, deixa eu só dar um recado rapidinho aqui, ó, da nossa patrocinadora, a 1xbet. Conhece a 1xbet? Claro que conhece, ela é uma das maiores do mundo. A 1xbet tem parceria aqui com o canal Fla Lusquinhos, mas também tem parceria com Barcelona, Liverpool e Chelsea. Olha o tamanho dos caras, meus amigos, você sabe, você vê ali a 1xbet naquelas placas de publicidade no Maracanã, nos Jogos do Flamengo, e olha só o bônus que ela está entregando para todos os inscritos aqui da Fla Lusquinhos, é isso aqui, ó, de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Tem o link que está aqui na descrição desse vídeo, tá, inclusive o link do aplicativo também, e tem o link aqui no primeiro comentário fixado. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse link, aí você vai ser direcionado para uma página de cadastro. Chegando lá na página de cadastro, está vendo aqui, ó, cupom FLA Lusquinhos, com S no final, vai ter um campo escrito assim, ó, código promocional. Você vai digitar esse cupom aqui, ó, FLA Lusquinhos, e aí no seu cadastro, você terminando o cadastro, você vai automaticamente ativar esse bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Colocou 100 conto, você vai levar R$ 200. Então, ó, pensa bem no seu primeiro depósito, que vai dobrar. Colocou R$ 200, vai levar R$ 400. Colocou R$ 1.200, você vai levar o dobro. Né, então é sensacional, galera. Não tem outra, né, Guky Make te entregando, né, um bônus tão espetacular como essa, né. Então, realmente, é a maior, melhor, é a que eu faço as minhas fezinhas, vai começar agora as oitavas de finais. Então, assim, vale muito a pena, tem gente que está fazendo dar um XBET renda extra, e outros até renda principal. A 1XBET é simplesmente sensacional, mais de 4 mil mercados, odds nas alturas, e é por isso que eu trouxe aqui para vocês, sem contar que eles ainda estão entregando aqui, que é o maior bônus do mercado, R$ 1.200 no seu primeiro depósito, vale a pena demais, né, até R$ 1.200 no seu primeiro depósito, vale muito a pena, beleza, galera? Então, um XBET não dá mole, vai nela, mas, ó, cupom Flalusquinhos para você conseguir esse bônus, valeu? Passar mais uma aqui para vocês, galera, é o seguinte, né, a relação entre Gerson e Flamengo está tudo, né, muito bem, como sempre, né, a relação jogador e clube, beleza, tudo certo, né, ele veio para o Brasil, se encontrou com o Marcos Braz, viralizou a foto, né, em tudo que é lugar, em tudo que é canto, o cara falou, se declarou, veio cheio de mala, né, dizendo que não ia voltar mais, mas é o seguinte, né, a relação Gerson-Flamengo, tudo bem, mas a relação, diretoria do Flamengo e Olimpíquio do Marseille, não está nada boa, tá, não está nada boa, de acordo com os portais internacionais, né, o presidente do Olimpíquio de Marseille, Pablo Longaria, né, afirmou que a pressão do Gerson, tá, para sair do clube e voltar ao Flamengo, não funcionará para o Olimpíquio ceder nas negociações, então, galera, eles já estão ligados nesse tipo de situação, de ficar enrolando, né, de não querer voltar, para poder deixar eles irritados e tudo mais, mas o presidente mandou a letra, eles não vão ceder sobre isso, tá, e outra coisa, além disso, ele ainda mandou uma alfinetada, né, o presidente mandou uma alfinetada no Flamengo, ele afirmou que o preço de venda é definido pelo clube que detém o jogador, e não por quem deseja comprar, além dele falar, mandar o recado para o Gerson, olha, Gerson, esse lance aí de você ficar atrasando, de você querer ficar fazendo corpo mole, falar que não quer jogar mais aqui, isso não vai adiantar, não, com o Marcelo isso não vai funcionar, e outra, o Flamengo não vai colocar preço aqui, não, foi o que ele falou, né, ele mandou esse recado aí, ele falou, o Flamengo tem que pagar o que nós queremos, o que nós temos o direito, olha só entre as aspas do presidente, né, olha o que ele falou, tá, enquanto o Flamengo não atender as nossas demandas, ele continua sendo jogador do Marcelo, o preço é definido pelo clube vendedor, e não pelo comprador, então o cara foi ainda usado ali em falar isso, ô, 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 meu amigo, você tá pensando que você é quem? Hein, ô Pablo Longares, você tá pensando que tu é o rei aí, se o Flamengo quiser ir lá e pagar o valor, os 20 milhões e tirar ele daí, o Flamengo paga, se quiser pagar a multa, paga também, meu amigo, só que o Flamengo sabe negociar, tá, sabe negociar no mercado também, nós trouxemos aí vários jogadores europeus, acabamos de trazer do Benfica, que é muito maior do que o seu time, né, trouxemos aí o Everton Cebolinha, então, meu amigo, baixa a bolinha que você não tá com essa bola toda não, meu parceiro, você não tá com essa bola toda não, tá, você vê que o jogador nem quer permanecer aí, né, então assim, menos, baixa essa bolinha que você não tá com essa bola toda não, é, o Olympique de Marseille, galera, só pra lembrar vocês, né, detém aí de 80%, né, do passe do Gerson, e pede 20 milhões de euros pra liberar o jogador ao Flamengo, né, o Flamengo chegou a oferecer entre 10 e 12 milhões, né, por 50% do passe, né, do jogador, mais aquela perdoar, perdoar a dívida, e todas aquelas outras situações que eu já passei pra vocês, mas os franceses, mesmo assim, né, não tem interesse em manter nenhum percentual do jogador, e querem vender somente se for totalidade, né, os 100% aí, né, do jogador, do atleta, né, e com isso que é mais dinheiro, que é 20 milhões, né, o jogador já deixou claro que não quer permanecer por lá, enquanto isso, né, o Flamengo, tá na dele, tranquilo, né, o Flamengo tá só de longe, né, observando, e ó, ô Longário, se você quiser conversa, você vem até o Flamengo, o Flamengo não vai voltar mais até você não, valeu? O Flamengo não vai voltar mais aí, já deixou claro, o presidente Rodolfo Landim, por ele já está encerrado as negociações, ou seja, só haverá negociações novamente, se ele voltar a conversa, e vamos ver se você vai manter nessa pose, vamos ver se você vai manter essa postura, vendo o seu ativo desvalorizar, eu não acho, tá, eu não acho, isso aqui vai falar mais alto no final, você vai ver. Então é isso, Nação Brunegra, lembrar vocês, tá, que hoje, 18 horas, tá, é, é, parceiro, hoje, 18 horas, 6 horas da noite, nós teremos aqui a nossa live, né, e é claro que eu vou trazer mais informações do Mengão pra vocês, trazer aí todas as últimas, né, de bastidores do Flamengo, mercado da bola, né, trazer tudo e quem sabe aí até a eliminação da Argentina, né, é, tem gente que tá torcendo pra Argentina, né, outros estão torcendo aí, né, pra Austrália e tal, mas vamos ver aí o que vai dar, né, não sei não, a Argentina também, se a Argentina sair, aí o Brasil tá garantido na final, porque, né, o Brasil caiu de um lado de uma chave fraquíssima, né, só a Argentina mesmo pra tirar o Brasil ali nas quartas, né, mas é claro que eu não quero que tire o Brasil não, quero que o Brasil seja campeão, tá, pensando no Everton Ribeiro, no Pedro, no Vini Júnior, pensando no Paquetá, não dá, né, mas é claro que essa seleção dói as vistas de assistir esse jogo, é horrorosa, né, esse esquema tático aí do técnico da seleção brasileira, desse paneleiro, tudo que ele tá fazendo, isso tudo a gente sabe, meus amigos, realmente é difícil, é duro realmente de ver esse cara, mas que bom que ele tá caindo fora, é a última Copa, é o último período dele, depois a gente não vai nem querer saber mais desse cara, beleza, meus amigos, então é isso, na Sombro Negra, não saia de jeito nenhum sem se inscrever no canal, tá, ativa a notificação do sininho pra você voltar às seis horas, e também é claro, deixa o seu like aí pra ajudar no crescimento do trabalho, e ó, isso aqui ó, é nossa seleção verdadeira, vermelho e preto, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor, fui nação!